Bom dia senhoras e senhores, hoje é 9 de julho de 2023, são 8 horas da manhã e a CPMI do golpe já sabe como fazer Mauro Cid, o ex-faz-tudo de Bolsonaro, cantar. A CPMI pretende usar a esposa dele como elemento de pressão, o Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, está preso e vai prestar depoimento à CPI do 8 de janeiro na próxima terça-feira, dia 11. Os governistas definiram estratégia para fazer com que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, não fique em silêncio em depoimento à CPMI do 8 de janeiro na próxima terça-feira. O Cid obteve no STF o direito de não responder a perguntas que o incriminem. Durante a sessão, parlamentares do governo pretendem dizer a Cid que pedirão a convocação da mulher dele, Gabriela Cid, caso ele não responda aos questionamentos da comissão. Cid jamais deu declarações públicas. Mauro e Gabriela são investigados pela Polícia Federal por fraudar dados da vacinação contra a Covid. O casal também está na mira da Polícia Federal por articulação golpista do 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram saqueadas. Em mensagens, Gabriela incentivou atos golpistas na frente dos quartéis. Não estamos mais em tempo de brincadeira. Muita gente, junte-se a nós nessa guerra, escreveu ela. Caso a CPMI decida mesmo convocar Gabriela Cid, o processo pode ser rápido e o pedido de convocação já foi protocolado há um mês pela ala governista do colegiado, quando as mensagens de teor golpista vieram a público. E o Mauro Cid aparece de novo. Ele repassou inquérito sigiloso divulgado por Bolsonaro. O episódio foi revelado no depoimento de Felipe Barros ao Tribunal Superior Eleitoral, na ação que tornou Bolsonaro inelegível. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro César Cid, foi intermediário entre Felipe Barros e o ex-presidente para entrega do inquérito sigiloso da Polícia Federal, que apurou fraudes nas urnas. Aliado de Bolsonaro apela Mauro Cid sobre depoimento na CPI do golpe. Veja só que aqui, o que acontece nessa reportagem, pode ser muito bem entendido como tentativa de Bolsonaro de atrapalhar as investigações. Veja só, um aliado de Bolsonaro visitou recentemente Mauro Cid no batalhão do exército, onde está preso, para lhe fazer um pedido. Apelou ao enrolado ex-faz-tudo da presidência que não fique em silêncio no depoimento da próxima terça-feira na CPI mista do golpe, para não complicar o ex-presidente. A propósito, de cara, Cid será julgado por nada menos que 14 parlamentares do governo, até que a oposição tenha chance de falar. Ou seja, não é brincadeira, e aí existe um indício que pode levar Bolsonaro para a cadeia. Porque se ele está mandando emissários falarem com Mauro Cid, isso é motivo para prisão imediata por obstrução da justiça. E deputados de Estado bolsonaristas votaram sim pela proposta de reforma tributária em massa. Eles estão fazendo fila para aderir ao Lula. Os deputados não só da base bolsonarista, durante o governo Bolsonaro, e que hoje são vistos como bolsonaristas, mas até parte de um setor, um quinto do partido do Bolsonaro. E esses comunistas do PL, esse partido de Bolsonaro, que votaram com o Lula na reforma tributária, 19 dos 99 deputados do PL, tem histórico pró-governo Lula. Quase um terço dos parlamentares votaram na Câmara a favor de iniciativas do Executivo, como o novo arcabouço fiscal. E a Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal, diz que policial federal, para ser candidato, vai ter que deixar a corporação. É o mínimo que se espera, não é? E o Dalanhal quer lançar mulher em 2024, provavelmente para candidata a prefeita, né, de algum lugar. E pode se opor a Moro. O deputado Cassado articula o nome da mulher dele, Fernanda, a prefeitura de Curitiba, contra candidatos que almejam apoio do ex-juiz e hoje senador. E o PSB aposta em Alckmin como cabo eleitoral para neutralizar os planos do PT em 2024. O PSB é um partido enrolado, um partido que não se decide se é oposição, se é governo. E o Alckmin não está bem nesse partido. Era melhor ele ir para um partido de centro-direita do que ficar em um partido maluco. Veja um partido que tem o Ciro Gomes, que fez tudo o que fez o ano passado, que ajudou o Bolsonaro a levar a eleição para o segundo turno. O PDT é um partido inconfiável. E o Silvio Santos exagerou com o Bolsonaro, mas sempre bajulou presidentes, como nós mostramos aqui a semana passada. Agora um site, Splash Show, faz uma matéria igual a que a gente apresentou aqui, mostrando que o Silvio Santos, ele deu um jeitinho de falar com o Lula na visita da cúpula do SBT ao presidente. Aqui você vê Lula e Silvio Santos ao telefone. E na verdade, as filhas do Silvio Santos receberam ligação dele enquanto estavam com a cúpula do SBT conversando com o Lula. e passaram o telefone para o Lula e adivinha o que é que o Silvio Santos queria. Dinheiro, né? Que é saber que a verba de publicidade do governo para ele não pare. E por fim, deputado vem em segurança jurídica no Copom e quer mudar a composição do comitê. Só que esse deputado é do PP, partido de direita, até ontem aliado de Bolsonaro, o tal de Dudu da Fonte. E o que ele diz é o que todo mundo diz. O deputado critica o atual patamar de juros e diz que nenhum país do mundo aguenta remunerar um juro real com uma taxa de juros dessa. O juro é um câncer na economia do Brasil, é o que o Lula está dizendo, empresários estão dizendo, mercado financeiro está dizendo. Só a mídia e o bolsonarista do BC é que querem que os juros continuem nas alturas para sabotar o governo Lula. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.